E aí gente, beleza? Hoje eu vou falar cupom desconto Eudora Como vocês aproveitarem aqui no site da Eudora Eu tô falando cupom desconto, promoções E como vocês podem conseguir brindes pra aproveitar aqui no site Se você quer saber o passo a passo Pra poder utilizar cupom desconto, fazer compra no site da Eudora E economizar no máximo possível E ganhando brindes, vou estar falando pra vocês O passo a passo e ainda várias promoções Lembre-se que eu vou exemplificar um cupom Aqui no vídeo, porém todos os outros Vem estar na descrição do vídeo junto com as promoções Que estão rolando aqui no site Se você quer economizar muito no site da Eudora Assiste esse vídeo e não esquece de conferir a descrição do vídeo Onde vai estar o link para os cupons de desconto Todos os cupons vão estar na descrição do vídeo Junto com as promoções que eu falar aqui E outras promoções do site Porque além de falar o tutorial pra utilizar cupom desconto Também falo algumas promoções que vocês economizarem muito Porque as vezes alguma promoção é tão boa Faz você economizar mais ainda do que o cupom de desconto Então começa aqui pra não perder Tem que falar das promoções do próprio folder inicial Tem aqui 20% de desconto em produtos pra hidratação Produtos capilares Perfumes a partir de R$59,90 Combo antifreeze com 20% de desconto Dias dos namorados com promoção De 50% Mas depois eu falo mais sobre isso Tem também 40% de desconto em autocuidado Menino do autocuidado também a partir de R$39 Com produtos de skincare de diversas marcas E tem também como você ser uma representante da Eudora Então você tá revendendo produtos da Eudora E você pode lucrar até 40% por produto Então se você vende produtos de R$100,00 você pode lucrar até R$40,00 em cima desse produto Se você vende R$1.000,00, lucra R$400,00 E se você quiser fazer isso tem que ir na página inicial Pra poder tá virando uma representante da Eudora Eu sei que tem os produtos que tem tudo a ver com você Então tem recomendações que o site te dá Isso varia de cliente pra cliente É só clicar na descrição que vai tá aparecendo alguns produtos pra você Tem lançamentos aqui Vários lançamentos Tem como você levar 4 e pagar 3 Os mais vendidos E várias outras promoções Todos com desconto 34%, 20%, 24% Esse aqui tem combo Se há de hidratação mais a necessaire Então se você comprar o combo Você ganha a necessaire Tem como você limpar, purificar Sem secar com este produto aqui Saindo de R$31,99 Por R$27,99 Tem 48 horas de fios mais soltos e hidratados E várias outras promoções que você acompanha aqui na página inicial E tem também os itens mais buscados Com 50% de desconto Se você quer pagar pela metade do preço Os produtos mais buscados Os itens mais buscados do site Nessa página eles estão todos pela metade do preço Por exemplo, esse batom aqui Que é um dos mais comprados Ele tá de R$26,00 por R$12,99 Então tem também aqui batom São vários batons com 50% de desconto Você pode ver que são vários Tem também Máscara pra cílios com 41% 61% nesses brincos aqui É muito produto na promoção Pra vocês poderem aproveitar Já que eu já tô falando de promoções Eu queria falar também da promoção dos dias dos namorados Que é até 50% de desconto Em muitas categorias Então você pode comprar qualquer produto E com mais R$1,00 Ele é embrulhado pra presente E ele é enviado pra você Ou pra pessoa que você quer dar o presente Já embrulhado Então tem esses combos aqui Na promoção de R$171,00 por R$129,00 Esse aqui de R$69,00 por R$59,00 Tem esse kit aqui de R$90,00 por R$84,00 Muitos produtos mesmo Para ele, para ela Muitos produtos você pode estar filtrando Por categoria Pra estar encontrando o melhor produto pra você Tem também como comprar por faixa de preço De até R$50,00, até R$100,00 Até R$150,00, até R$200,00 Se eu clicar aqui em até R$150,00 Vai aparecer os melhores produtos com promoção De até R$150,00 Pra você estar presenteando Então é bem legal Você pode utilizar dessa página Que tá com até R$50,00 E desconto pra comprar o presente Ou utilizar das outras páginas de ofertas Do link da descrição do vídeo Ou até mesmo utilizar de cupom de desconto Que eu vou estar falando Um tutorial pra vocês Aqui no site da Eudora Tem também uma página Com todas as promoções do site As promoções da Eudora Tanto de cupom Como as outras Com promoções de folder Promoções em produtos específicos Todas nessa página Aqui de promoções E você pode estar filtrando Por categoria Por exemplo Se você quer promoção pra perfume Você clica em perfume Vai estar aparecendo Todas as promoções do site Com frete grátis Perfumes com frete grátis Pra você poder aproveitar Link dessa página Na descrição do vídeo Tem também a Outlet Da Eudora Outlet online Pra você estar comprando Outlet dentro do próprio site Com todos os produtos Que estão com muito desconto Por exemplo Os botões com 50% Os produtos que já vão vencer Então eles colocam Com muito desconto E várias das promoções Você acompanha na Outlet Do site da Eudora Que também vai estar aí Na descrição do vídeo Então agora vamos lá Pro tutorial de cupom de desconto Mas antes que era pra vocês Entrar no nosso grupo Telegram que vai estar Aqui na descrição do vídeo A gente fala que cupom de desconto Promoção é uma forma de ganhar E de economizar dinheiro Então se você gosta Você compra a internet Eu quero aprender um pouco mais Sobre isso Entre nosso grupo do Telegram Que lá a gente fala Cupom de desconto Várias vezes ao dia De diversos sites Tem da Boticara Americanas Ponto Frio Amazon Casbahias AliExpress Da Shopping De muitos sites Várias vezes ao dia É atualizado promoções E cupom de desconto No grupo do Telegram E caso vocês tenham No Telegram Não tem problema Entre na lista De transmissão do Whatsapp Que é um grupo Que você pode entrar Pra poder estar recebendo Essas promoções Também no seu Whatsapp Nessa página aqui E pra poder acessar Qualquer cupom de desconto E utilizar qualquer cupom Da descrição do vídeo Tem que clicar no link Da descrição do vídeo Porque o link ativa o cupom E te dá acesso a página Que os produtos estão elegíveis Pra utilizar com aquele Cupom de desconto Não adianta pegar qualquer cupom Ou que eu falo no vídeo Ou que você lê na descrição E querer usar em qualquer produto Em qualquer link Tem que clicar no link Da descrição do vídeo Pra poder te levar Pra página Em que os produtos funcionam Esse cupom que eu vou utilizar É nessa página aqui Das ofertas relâmpagos Então eu vou estar escolhendo Qual dos produtos Eu quero Pra estar colocando O cupom de desconto Pode ver que tem muitos produtos De várias categorias Tem perfume Creme Vários kits E pra ir mais rápido Eu vou escolher esse kit aqui Ele vem desodorante colônia Desodorante hidratante E creme para as mãos Então ele vem tudo aqui Tem as descrições Descubra mais sobre produtos Avaliações também Pra você conhecer Se é o produto mesmo Que você quer E eu posso já ver Que eu tenho direito A esses três cupons de desconto Só por clicar na linha Da descrição do vídeo A página já me mostra Que eu tenho direito A esses três cupons O cupom bem-vindo Eu vou dar 20% off Você ganhou 3 amostras Mais frete grátis Então eu posso escolher Entre ganhar 3 produtos De graça Mais frete grátis E também o presente Surpresa Mais frete grátis Se eu comprar 3 itens Como aqui é o kit Com 3 itens Eu também garanto Esse presente Surpresa Utilizando esse cupom Eu tenho acesso A esses três cupons de desconto Mas você pode colocar De uma outra forma Também na hora De finalizar o seu pedido Porque aqui Se eu escolher Por exemplo Utilizar o cupom bem-vinda Eu posso clicar aqui em copiar E ele já vai ser Copiado na minha área De transferência E agora eu vou clicar aqui Em comprar Em compre E nessa página É onde eu posso Estar colocando O meu frete Eu vou colocar um frete Qualquer Pra estar simulando Pra vocês Coloquei aqui E eu receberia grátis Eu tenho frete grátis No meu pedido Porque é uma compra Acima de R$129 Então além de eu garantir O frete grátis Eu também garanto Um brinde de batom surpresa Que você pode estar conferindo Depois que eu vou finalizar O seu pedido E se eu acrescentar Mais 7,3 No total do meu pedido Eu ganho um mimo surpresa Mais um presente Pra eu poder estar Aproveitando aqui no site E antes de ir de fato Pra parte que você coloca O cupom desconto Que era pra vocês Se inscreverem no canal Ativarem as notícias E terem like nesse vídeo Pra quem não sabe O canal fala cupom desconto Pronto na forma de ganhar E de economizar dinheiro Na internet Se você quiser saber Como utilizar cupons Com diversos sites Ou ter acesso a esses cupons Links que tiram a promoções E a cupom de desconto Se inscreve no canal E ativa as notificações Porque todo dia A gente solta vídeo Com vários cupons de desconto Também comenta aí Qualquer dúvida Em relação a esse vídeo Ou de quais lojas e aplicativos Que querem vídeo De cupom de desconto Pra gente sempre Traz os melhores vídeos Pra vocês E pra colocar o cupom de desconto É só vir aqui Em código de cupom Eu vou colocar o cupom Bem-vinda Cupom bem-vinda Aplicar Aplicar daqui Recebi 30 reais E 39 centavos De desconto No meu pedido Então ele tá saindo Por 121 reais De 150 No por 121 Mais frete grátis E mais presentes Eu posso ganhar brindes Se você quiser acrescentar Mais coisas no seu carrinho Quanto maior o seu pedido Maior a quantidade De brindes Que você recebe Então quanto mais você compra Mais produtos de graça Você pode receber Aqui no site Teodoro